Olha, daqui eu quero ver o destaque do Instagram. Olha, Fernão Dias, uma carreta foi atingida pelo fogo na noite desse domingo, Itapeva, na rodovia Fernão Dias. Testemunhas ali da ocorrência, você está vendo a altura do quilômetro 930, sentido São Paulo. Arteres informou que há uma fila de 4 quilômetros da pista que foram fechados no local. Não há informações sobre as vezes. Então, houve o congestionamento ali de muito, muito grande, 4 quilômetros. Olha lá, carreta pegando fogo, foi na noite desse domingo. E você vai vendo ali mais um caso que a gente mostra. Não tem para ninguém essa Fernão Dias, não, viu? Não tem para ninguém. É todo dia, toda hora, tem muito problema. Isso aqui está no Instagram da TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. Você vai vendo a carreta derretendo lá, pegando fogo, o caminhão, derretendo ali. Você vai vendo aqui no Alterosa Alerta, ao vivo. Infelizmente, uma imagem pesada. Vem comigo.